Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Se inscreva aqui no canal, sempre com muitas notícias do São Paulo. Eu quero convidar você a baixar o aplicativo OneFootball, com ele você confere muitas informações do mercado da bola, da equipe e do nosso Tricolor, de outras equipes do cenário nacional e internacional. Sem contar galera, que o aplicativo OneFootball transmite a Bundesliga de graça com imagens para Android e iOS em seu celular, totalmente de graça. É só você baixar pelo link aqui na descrição do nosso vídeo e acompanhar a Bundesliga de graça com imagens, sem contar que transmite outras nove competições, pelo menos com imagens totalmente de graça, para você acompanhar no mercado da bola, também muitas informações com informações do PES e do FIFA. E também galera, você pode ganhar uma camisa do nosso Tricolor se você baixar esse aplicativo aqui em nosso canal. Então, corre lá e garante o seu. O link está aqui na descrição do vídeo. Galera, na temporada de 2021, o São Paulo contratou pelo menos nove jogadores para a temporada. Mais desses reforços que o São Paulo contratou em 2021, pelo menos quatro desses nove jogadores já deixou a equipe do nosso Tricolor. No caso, o Meia Benítez, o Orejuela, no caso também o Willian, galera, e também o Bruno Rodrigues, que saiu daqui do nosso Tricolor ainda em junho de 2021, quando o Hernan Crespo não deu oportunidade para o jogador, que hoje é um destaque também na Liga Americana. Então, galera, o São Paulo, apesar de contratar reforços, não vingou com esses jogadores que já deixaram a equipe do nosso Tricolor. Será que em 2022 será diferente com essas contratações feitas pela equipe do São Paulo tentando reforçar sua equipe para a temporada de 2022? E também, galera, o Internacional já tem tudo acertado pelo empréstimo do atacante Wesley Moraes até o final de 2022. O jogador estava sendo especulado pelo São Paulo e a equipe Internacional que entrou na jogada pela contratação do jogador. O Inter, galera, pegou também o empréstimo desse jogador sem opção de compra, então ele vai ficar por um ano na equipe colorada e retornar ao Aston Villa. O São Paulo também tentou a contratação do atleta, mas sem sucesso, desistiu da negociação, como eu avisei também no vídeo anterior aqui em nosso canal. Galera, o São Paulo também tinha feito uma proposta de 4 anos para o atacante Nicão para a equipe do nosso Tricolor, mas esse contrato, galera, também não agradou ao jogador que recusou a proposta do São Paulo. O atleta, galera, também tinha uma proposta de produtividade e valor fixo também em sua contratação, e isso também não agradou ao jogador. Vale lembrar que o Nicão também não é um atleta jovem, né, galera? O São Paulo ofereceu 4 anos de contrato para tentar convencer o jogador, mas o Nicão não aceitou essa proposta feita pela equipe do São Paulo. O Internacional também é o maior interessado na contratação de Nicão, e com isso ele pode deixar o atleta paranaense e seguir também para a equipe colorada. E o nosso Tricolor chegou também a um acordo com a equipe do Ceará pela contratação do atacante Pablo da equipe do nosso Tricolor. O cearense, galera, deve pagar 100% do salário de Pablo e também dar uma compensação financeira para a equipe do nosso Tricolor com o empréstimo de uma temporada. Agora, resta também, galera, o atacante aceitar essa negociação. Vai lembrar que nos vídeos anteriores eu trouxe informação que Pablo não tem o interesse de deixar a equipe do nosso Tricolor. Então, galera, guardem também a equipe do São Paulo se Pablo vai ou não aceitar essa proposta do Ceará para deixar a equipe do nosso Tricolor por empréstimo de uma temporada com uma compensação financeira e para a equipe do nosso Tricolor. Bom, galera, essas são as informações do Mercado da Bola para todos vocês. Eu quero desejar a todos vocês que seguem o nosso canal. Um feliz ano novo, que Deus possa abençoar a cada um de nós, né, galera, com muita saúde e paz. E que 2022 possa trazer muita alegria não só para nós, mas também para a equipe do nosso Tricolor. Então, meu forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!